Isso é túmulo do quadriciclo papá! E volta a capital da trilha! Que aí? Vai até lá viu? Olha só! Opa, segura aí! É pressão meu amigo! Vai, vai, vai! Vai, vai! Tô tomando quadriciclo papá! Aqui é primavera! Quem não vê meu velho perdeu! Ai! Olha aí! Olha! Olha! Vamos nessa! Ligou aqui! Catuca! Bora! Chama! Chama! Vai! Chama! Vai! Bora! O bichinho vai chegar hoje papai! Vamos nessa! Dá uma brincadeira aí já! Bora, bora! Bora, cuida! Vai! Aplumaria! Bora, bora! Bora, bora! Quer ir? Ó pra ir Isso é tudo no quadriciclo, papai Ih, volta a capital da filha Toma, toma Vai Que aí? Vai atorar, viu? Vai atorar, viu? Bora Oxe, já foi Ei Já foi, papai Ó pra aqui Ó pra aqui Já foi, eu entrei no buraco dele aqui, ó No buraco que ele fez, ó Já encostou na barreira ali Aqui só sai agora puxado Aqui, pessoal, ele tá atolado O Guto tá atolado aqui Eu tô aqui, o quadriciclo encostou na barreira aqui, tá vendo? Então, eu vou fazer o seguinte Esse botão aqui, ó É o botão de marcha pra força total e marcha ré Ele tá aqui na mão esquerda, ok? Pra ele funcionar, o quadriciclo tem que tá bloqueado Então, eu tô aqui, eu vou colocar em ré E aqui, ó, eu vou acionar Ó, já está em 4x4 no painel E eu vou acionar agora o bloqueio Vou aqui, ó, ativar o bloqueio, ó Apertei Agora Agora entrou o bloqueio, tá? Tá aqui, ó O bloqueio Deixa eu ver se dá pra ver aqui Tá vendo? O bloqueio 100% Tá com um xzinho aqui Agora eu vou colocar em ré Aperta o botão aqui, ó Vai acender o painelzinho aqui em cima Vermelho Ó, tira a mão Tirei o dedo Coloquei o dedo, acendeu E agora eu consigo dar força total pra ré Tá indo Tô apertando o botão aqui, ó Do bloqueio Ele tá indo E acelerado demais, ele corta a injeção, tá vendo? Aí tem que apertar o botão A Bora Deixa eu vir pra cá Apertar aqui agora, ó É impressionante Apertou o botão aqui, ó Ele vai com força total Ó o buraco Olha só Opa, segura aí, Guto Ó só o tamanho da bronca Ó pra isso Isso sim É uma tolada Vem, Guto Aí, ó Ó pra aí Ó Aí vai puxar com um C-Force 1000 também Dois C-Force 1000 Bora Lá vai, tá saindo Ó, torou a corda Por isso que Ó aqui, ó O capacete Justamente por causa disso Se torasse a corda Não bater esse capacete no meio, ó É, vê Por isso que é tão importante A gente tá utilizando Equipamento de segurança na trilha Vai, partiu a corda Quando foi puxar Se liga aí Puxa o instante de vez Vai, vai Vai, vai Vai, vai É pressão, meu amigo Aê, aê Olha Aê, aê, aê Aê, aê, aê Chegou a me namorar A cinta Da CFMoto Peraí Fui ajudar ali Atolei Atolei aqui E vamos Puxar, vamos embora CFMoto aqui Ai Vamos ver Vamos ver Vou me namorar a cinta Bora Quando você pensa que O mundo tá dando a rota ali E tá conseguindo Olha aqui, ó Todo mundo aqui, ó A bronca Olha a bronca Aí vai puxar ali Mais dois pra puxar Nada Aí vamos agora tentar Tô tudo na mão Arrancar o canando ali Pra depois arrancar O CFMoto daqui E depois arrancar os outros dois de lá Tá doido, ué Isso é primavera, papai Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai 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 Tomando 4 e 5 copia Aqui é primavera Quem não vê, meu velho Perdeu Olha aí, olha Olha Papai, o melhor do que é de uma mota O cabelo não afunda, não Mas é quase assim, ó Saiu, danado Agora vai ter que dar Ó pra aí Vem, Alexandre É cadeira, papai Tá cacete, viu Olha o outro ali, ó Ele não vai voltar por aí, não Vai ter que dar ré aí, meu amigo Agora tá dando a falta Vai Tá dando a falta pra voltar Por onde atolou Vai ter que sair Porque é o único lugar que tem pra sair Vai Com força Com força Vai que embora Não vai ter que sair Vai ter que sair Vai ter que sair E aí E aí E aí Olá, vai para a papá Vou para a papá E aí E aí E aí E aí Aqui Depois de três horas meu amigo Três horas Conseguimos tirar Guto Cuidado embaixo, vai Guto Para a honra e para a glória Vai Aê papai Ô Guto Vem cá Três horas, perdi bota Perdi tudo Vai É só começando É a capital da trilha É a capital da trilha Olha o tamanho disso aqui Eita Olha o outro Olha o outro Olha o outro